Bom, para você não perder tempo, vamos direto ao ponto. O que é o xilitol? Xilitol é um adoçante natural, uma alternativa para quem quer emagrecer ou para quem é diabético, por ser uma opção muito melhor do que o açúcar convencional e até mesmo melhor do que alguns outros adoçantes que você encontra no mercado. Por quê? Bom, a base do xilitol aí, ele é natural, encontrado em algumas frutas e vegetais. Isso, mas o grande diferencial é que ele tem até 40% menos calorias do que o açúcar comum, o que torna aí uma ótima opção para estar adoçando as coisas utilizando o xilitol. Sem contar que ele não deixa gosto, a residual é bem próximo mesmo do açúcar. E para quem é diabético, ele não aumenta o seu pico de açúcar de glicemia no sangue, o que torna ele uma ótima opção aí no lugar do açúcar. Principalmente, você tem uma grande dificuldade aí de não utilizar o açúcar ou de utilizar o adoçante por achá-lo ruim, o xilitol é muito parecido com o açúcar. Óbvio, só o valor aí que não é tão parecido. Mas se você acha que vale a pena ir utilizando aí da forma correta, não é nenhum custo absurdo. Tudo é uma questão de avaliar. Então, para você não ficar com nenhuma dúvida, olha aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar tudo o que você precisa saber sobre o xilitol e aí você decide se ele vai ser ou não uma ferramenta para fazer parte do seu dia a dia, do seu processo de emagrecimento.